Oi, eu sou o Vinícius Molinari da Dicas de Design da Creative Art. Hoje eu quero fazer um convite para vocês baixarem o e-book que está nesse link. Na descrição do vídeo você também tem o link. Entra lá, baixa. É um material muito bacana que diz as principais medidas para móveis fabricados, tanto para a sua residência quanto para o seu escritório. Então, nesse material que a gente preparou, ele é muito bem ilustrado, bem simples, bem objetivo. É um material bonito, bacana, em que você que fabrica móveis, vai fabricar, precisa fazer alguma coisa para você mesmo, precisa comprar e quer saber qual a ergonomia correta desse móvel, acessa esse e-book, baixa, ele é totalmente gratuito e tem esse material para você. Você vai ver que faz toda a diferença você fabricar um móvel dentro das normas da BNT. Claro, você tem algum cliente ou você mesmo que precisa de uma necessidade diferente, alguma coisa em especial, a gente foge um pouco disso, sem dúvida. Mas, se é dentro do padrão, essas normas têm que serem seguidas e se você tem esse e-book em mãos, seus móveis vão sempre estar corretos. Então, vai lá, baixa, fica à vontade, é gratuito. Não esqueça, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, esse canal é bem bacana, porque é aqui que a gente traz todas as novidades, descontos, móveis em promoção, cursos, enfim, se inscreve para você ficar por dentro de todas as suas novidades. Se inscreve também, curte lá a nossa fanpage do Facebook, do Dicas de Design, da Creative Arts, são esses dois links, acessa lá e curte. Se você vai gostar, aqui lá também a gente coloca muita coisa bacana diariamente, tá bom? Então, hoje a dica é essa. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e baixe o e-book, você vai gostar.